O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial, a gente fala agora sobre tráfico de drogas, Albert Silva. Final de semana, teve um homem preso aqui em Três Lagoas, bom dia novamente pra você. Oi Ana, bom dia, pois é, tráfico de drogas, viu, a polícia tá trabalhando, né, intensificando aí as rondas aí pra tentar amenizar essa situação de tráfico de drogas aqui no nosso município. E no sábado não foi diferente, viu, por volta das 10 horas e 30 minutos a polícia estava realizando aí policiamento ostensivo no bairro Jardim Dourados, visualizaram ali um grupo de pessoas, até aí tava tudo bem, viu. Que rua? Rua Benedito Soares da Mota, cruzamento com a rua João Mendes. A polícia visualizou aí um menor de idade, tinha 17 anos, tem 17 anos, ele dispensou ao solo aí um cigarro de maconha, pesando 2 gramas, tentando aí desvencilhar aí a equipe policial. Aí a polícia fez a abordagem, Ana, fizeram aí a abordagem e durante busca pessoal foi encontrado com um homem, esse homem que tem 19 anos, 2 plásticos contendo maconha, pesando 14,5 gramas. E aí durante a entrevista, Ana, os policiais perguntaram pra ele aí, ele, o maior de idade, ele disse que teria trazido todo esse entorpecente aí até o local dessa abordagem, né, pra fumar e fornecer ao grupo de pessoas. Lógico, né, foi preso em flagrante, foi levado pra delegacia, ficou à disposição da justiça aí e o entorpecente também foi preso aí pelos policiais militares. Ocorrência registrada, viu, registrada aí no final de semana, né, com esse homem e esse menor aí de idade também que estavam aí com todo esse entorpecente. Foi todo mundo pra delegacia, ficando à disposição da justiça, tá aí, Ana, as ocorrências das últimas 48 horas do final de semana aqui em Transagoas.